O hábito de se consumir batatas é uma herança da colonização alemã e aos poucos chegou nas residências e nas pequenas propriedades rurais. Mas ao longo dos anos essa atividade acabou perdendo força devido às inúmeras dificuldades que os produtores enfrentam, como é o caso do município de São Lourenço do Sul. E para solucionar esse problema aconteceu o dia de campo da batata aqui no interior do município de São Lourenço do Sul. O evento reuniu mais de 300 produtores que vieram buscar por alternativas para São Lourenço voltar a ser o maior produtor de batata do Sul do Brasil. Quanto ao voltar a mesma produtividade, a mesma quantidade de área produzida é uma tarefa extremamente difícil. Agora quanto a revitalizar a produção na região, a forma que nós estamos encontrando é através de disponibilização de novas variedades, de novas variedades mais adequadas ao mercado, bem como apresentar, auxiliar-nos na formação de organização para a produção de semente e abastecimento de uma semente de melhor qualidade para a região. Os agricultores da região receberam da Embrapa informações sobre as cultivares desenvolvidas pela pesquisa ao longo dos anos. O pesquisador Arione Pereira apresentou algumas delas. A baronesa, a macaca, a cristal, a Ana, a Clara, a Bel e a mais recente delas, a Camila, lançada este ano. Em 2004, São Lourenço do Sul plantava 16 mil hectares, mas com o passar dos anos, a dificuldade para encontrar o mercado aumentou. Desde 2012, apenas 400 destas hectares são destinadas à batata. O produtor rural Armando Heller planta as variedades que eram cultivadas pelo pai, cultivo que vem passando de geração em geração. A cada safra, colhe cerca de 2 mil quilos em apenas uma hectare. E hoje, ele procura diversificar a produção com leite, feijão e milho. Isso que dava se manter na agricultura, né? Se não fosse só a batata, aí já não dava sobreviver, né? Já o produtor Edegar Schneider multiplica e vende as sementes de batata. Segundo ele, a procura vem diminuindo. Os produtores buscam só a metade do que compravam antigamente. Eles se queixam muito que a terra deles está muito ensada de murchadeira, né? Eles não têm área adequada para fazer o plantinho. Então, planta pouquinha, né? Tudo é pouco. Segundo o extensionista da Emater, Jairo Dora, a região perdeu a referência por vários fatores, principalmente pela qualidade e o mercado. Esse fato foi ocasionado pela falta de adoção pelos agricultores de novas cultivares e até a falta dessas cultivares no mercado. A preferência dos produtores da região ainda é a baronesa, lançada na década de 50. A maioria dos produtores ainda cultiva essa variedade, embora a pesquisa já tenha lançado muitas outras. Nos últimos oito anos, ocorreu o lançamento de quatro cultivares. O clima e o solo de São Lourenço são próprios para a plantação de batatas. O foco da Embrapa Clima Temperado foi mostrar aos agricultores que há cultivares de batata adaptadas à região, que atendem às exigências do mercado e ainda apresentam boa produtividade, e por isso podem ser uma opção de renda. As cultivares cristal, catuxa e clara são as indicadas pela pesquisa. Estas variedades se adaptam ao clima da região e são mais resistentes a pragas. Após as palestras da Embrapa, Emater e o depoimento de alguns produtores, foi servido o almoço organizado pela comunidade São João da Fortaleza. E durante as palestras do dia de campo da batata, aqui na comunidade São João da Fortaleza, as agricultoras estão preparando o almoço. Dona Nelsina é uma dessas integrantes da equipe, né? Então, Dona Nelsina, o que o pessoal vai almoçar? O que vocês estão preparando? Qual é o destaque? O destaque é a batata hoje. A gente está preparando o Rivalspagar, que é tradicional aqui do nosso interior. E a gente faz nesse estilo assim, que depois a gente termina ele e fica muito gostoso. E o pessoal em casa que quer fazer, é bem fácil de preparar? É fácil de fazer. Eu tenho uma receita pequena, que é de um quilo e meio de batata. A gente põe uma cebola, põe o sal e umas quatro colheres de farinha e adiciona uns três, quatro ovos. E depois é só misturar tudo e fritar. Mas tem que ralar a batata ou moer, tem que ter como lidificar ela. O dia de campo serviu para a troca de experiência entre produtores e especialistas e também uma forma de incentivar a produção. Tchau, tchau, tchau.